O seu pensamento pode transformar muita coisa. Você pode adquirir muito do que deseja. Você pode afastar aquilo de que tem medo, mas cuidado, você também pode atrair. Você pode com o pensamento criar o bem. Você pode com o pensamento descer a prática do mal. Você pode movimentar a matéria. Você pode, como está, movimentando o arsenal de células de todo o seu corpo, mesmo que inconscientemente. Você pode criar a sua saúde ou a sua doença. Você pode disseminar o mal ou propagar o bem. Todas as construções do homem sobre a face da terra têm como base o pensamento. As construções físicas, as edificações morais, as instituições, as leis. Tudo materializamos com o nosso pensamento. E embora você já tenha ouvido muito falar em tudo isso, você ainda não atinou com o verdadeiro sentido e o verdadeiro poder do pensamento. A partir do seu livre-arbítrio, uma coisa que você precisa aprender a manejar, e isso será pelo exercício, pela conscientização. Mas o exercício sozinho, à torto e à direito, sem a base do conhecimento, pode ser extremamente prejudicial. Você vai perder muito tempo. Você vai cometer muitos erros que não cometeria se antes tivesse pesquisado e estudado. Então, antes de imaginar, estude. Antes de supor, conheça. E antes de tirar conclusões precipitadas, estude mais. Não pare de estudar. E não pense que baste seguir a linha filosófica, religiosa ou qualquer outra que lhe agrade. É preciso estudar mais, pesquisar mais, fazer conexões, fazer sim as suas experiências pessoais, mas não julgar que o seu discernimento é o mais acertado. Tenha paciência. O conhecimento deve ser gradativo, mas intenso e ininterrupto. Para que você não se acomode em ideias que, por hora, podem te trazer muita empolgação, mas que, mais para frente, podem te decepcionar amargamente. Pois é claro, se você não teve a paciência de pesquisar mais e estudar mais, de pensar melhor e mais profundamente, como é que você pode pretender atingir a verdade? Então, neste processo de aquisição constante de informação fundamentada, vamos crescendo, inclusive, na nossa capacidade de pensar e de criar. Contribuindo com o nosso pensamento, com a nossa palavra e com a nossa atitude na construção de um mundo mais justo e de uma humanidade mais próxima das verdades definitivas. Música 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 Música